O bom dia, Brasil! E o bom humor das bolsas do mundo inteiro continua com os investidores convictos que os Estados Unidos não vão entrar em recessão no ano que vem e que o ciclo de corte de juros lá na América começa no dia 18 de setembro. Ontem, aqui no Brasil, a bolsa bateu toro de ouro, que é quando o Ibovespa atinge um novo recorde, uma nova máxima histórica, que agora é 134.574 pontos. Tudo graças ao fluxo de dinheiro estrangeiro, já que os americanos voltaram às compras nas bolsas, estão com apetite por risco e estão comprando bolsa, inclusive, em países emergentes como Brasil e México. Nos Estados Unidos, essa foi a melhor semana do ano. Que virada, senhores! Segunda-feira passada, tinha sido o pior dia dos últimos 40 anos. Paciência é o nome do jogo na bolsa. Falando em bolsa, vem para as bolsas lá nos Estados Unidos. E as bolsas estão no 0 a 0 ou subindo 0 a 1. Lá na Europa, na média, as bolsas estão subindo 0,5%. Destaque para a Itália, que sobe 2,20 porque estava fechada ontem, está se ajustando. O minério de ferro, que caiu mais 1% essa madrugada em Dalian, não para de cair. 97 dólares e 50 centavos, está valendo. O petróleo, que subiu ontem, se ajusta. Hoje caiu 1,5%, mas não sai desses 80 dólares às semanas. Está 79,90. O Bitcoin está 58 mil e 400 dólares. O índice do dólar está calmo, com a volta de apetite a risco pelos americanos. O DXY lá fora está caindo 0,2% agora. Por aqui, hoje é vencimento de opções na nossa querida B3. Vai sair o IBCBR, que é uma prévia do PIB. E o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, vai estar no evento. E pode comentar as matérias que saíram em tudo que é jornal ontem, dando como certa. A indicação do diretor Gabriel Galípolo para substituí-lo na presidência do Banco Central no ano que vem. O Gabriel Galípolo tem ganho muita credibilidade com o mercado, ao sinalizar que não vai hesitar em subir os juros, caso seja necessário, apesar das críticas do governo contra os juros altos. Eu sou o Pablo, bons negócios e um lindo fim de semana, hein, família? Vai, Torinho, voltou pro Brasil, Toro de Ouro, vai, Torinho!